Roubar a kill é o que eu faço, espero o cara levantar na minha frente e finalizo Não sei o que, ó que dá Não roubei a kill, meu Deus Deixa eu entrar, deixa eu entrar Tá vindo, tá vindo, tá vindo Chegou, chegou aqui Tá no chão, tá no chão, um, marca, 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 marca Tá caído um Ó aqui ó, tá morto Ó, tem outro que me matou por trás, puta que pariu Boa, Elton Corre Não tem arma lá Caiu aqui ó Vou interrogar esse lixo Confia, cê não quer me febrar Fala Fala, não tá teu time Como é que é o negócio? FFRE Comandei o morteiro ali em cima Castigando na sua área Ah, eu morri de queda Cê é amador demais, cara Ah, meu boneco Ah, meu boneco Ah, velho Não, 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 peguei o loadout Corre, Elton, vou dentro Ah, tá vindo, mano Aqui, pô, na janela, cara Cê é brisa demais, Elton Meu Deus, mano Ele tá vindo Ah, corre pra dentro Finalize Ixi Papai Não ludei a termita nele Derrubei Falta um cara só aqui embaixo, hein Combe os caras Eliminou Morreu os caras aqui Morreu os caras aqui Morreu os caras aqui, pô, só vim Eu não vou deixar você morrer desse jeito Eu não vou deixar você morrer desse jeito Realocando a zona segura Comprar, comprar, comprar Dá pra comprar ainda, relaxe Comprei um, comprei um, comprei um Dá pra comprar outro aqui Só tem um agulho de gás Usa esse ataque no chão aí, cara Em cima Não tem ataque, pô Não tô vendo ataque nenhum Oxi Atrás de você tinha dois ataques Solta lá, solta lá, solta lá O ataque que eu cheguei a tanque Eu vou ficar marcando Claro que ele mandei que pular Ele não pegou, ele não pegou Ele não pegou Porra Tão tudo em cima, tudo em cima Os quatro tão em cima Ih, o guarda vai voltar Fundeu Tá aqui em cima também Tá, não é possível, mano O outro tá ali, ó Daquele lado Quieto, quieto, quieto Precisa recarregar minha arma Cala a boca, Elito Cala a boca, mano Eu tô jogando, porra Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho outro Vai, vai, tira rápido Ah, levantou Porra Uh Vai, canal, vai, canal, vai, canal Aaaaaaah Ó o replay, o replay A vida estourando aí Eu roubo o kill, tá vendo? Roubo o kill Cê chora demais, Elito Meu Deus do céu, mano Essa vez ele fez kill Quantas kills ele tem? Quanta vez ele fez kill Eu tenho três, matei o último É, então Pode cê matar a move e cê fala comigo É, eu matei o principal Cê matar a move e comprar você duas vezes na loja Eu ganhei Salvar você porque você caiu de queda Aí você fala comigo Eu ganhei a play Não vem com essa não Que eu ganhei a play Matei o último Então os heróis em que acabou Ainda tem muita coisa pra fazer Não, agora o cara tem 9 mil com 3.272 de dano Ele roubou, ele roubou que uma caralha Roubou pouca daquilo Ó, o nome disso é eficiência Mano, eficiência E aí